Olá pessoal que segue o canal Resenil de Receitas e Vlogs Já peço a você que não é inscrito no canal de Resenil de Receitas e Vlogs Que se inscreva e deixe aquele like para ajudar o canal, para fortalecer Estou aqui gravando um pequeno conteúdo aqui ligado Nessas imagens lindas e maravilhosas, está autorizado 100% para você colocar aí o seu canal Nas suas redes sociais, para você dar uma mudadazinha aí no seu conteúdo Seu conteúdo sempre de receita do seu canal E estou autorizando 100% esse conteúdo aqui ligado Pastando nessa lagoa aqui, próximo a essa serra linda Para você colocar no seu canal aí Para você colocar no seu canal Quem sabe o Youtube entenda e queira compartilhar o seu trabalho, né? Para mais gente aí, né? Já peço a você que não é inscrito no canal de Resenil de Receitas e Vlogs Se inscrevam que vocês não vão se arrepender não, viu? Assistam lá aquelas receitas deliciosas Que ela está sempre fazendo Bem explicado, muito bom, muito bom, né? De vez em quando, né? Ela tem que colocar sempre, fazer uma mudançazinha, né? Para o Youtube entender E o curioso, que o Nascimento Construção estava gravando um vídeo para ele neste tanto aqui Pelejei o todo e não veio para perto Aí gravei meu conteúdo E o bichão bonito veio aqui, olha Oh, que menino maravilhoso de bonito Vai diretamente para o canal Resenil de Receitas e Vlogs Estava gravando neste tanto aqui o conteúdo E ele longe, 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 longe Só não sei que dia que eu vou soltar o conteúdo que eu gravei, né? Mas o meu está aqui, ele longe E agora no vídeo de Resenil de Receitas e Vlogs Ele aparece ali, essa belíssima Essa coisa mais linda do mundo, olha Que touro magnífico Vocês só vão ver esse touro bonito desse jeito No canal de Resenil de Receitas e Vlogs, viu? Agora eu queria que quando vocês estivessem assistindo, olha E olhando essa beleza Vocês fizessem sabe o quê? Dessem aquele like Compartilhassem Para alguns amigos seus, né? Familiares, parentes Para verem as belezas Que nós temos em Serra Talhada, Pernambuco Porque são muito lindos Muito lindos Esse touro com as vacas Aqui São belíssimos demais Olha que maravilha Muito bonito Muito bonito Muito bonito De verdade Quero também Parabenizar Resenil de Receitas e Vlogs E o seu canal Pela sua placa De 100 mil inscritos, né? Que já chegou, né? Que eu já vi lá na sua comunidade Em breve ela também vai gravar vídeo Vai postar vídeo Falando sobre a placa, né? Dessa conquista, né? E todos nós, youtubers Merecemos, né? Que a gente luta Para chegar 100k e 100k, né? Graças a Deus Ela chegou Muito merecida, né? E falar que veio Uma placa mais bonitazinha Mais modernazinha Pensa numa placa bonita É... Bem modernazinha, viu? E o YouTube Está mudando, né? Mudando Quem for receber As próximas A partir de agora, né? Já está recebendo elas Já com uma mudançazinha Bem bonitazinha, né? E a de Resenil De Receitas e Vlogs Ela já veio, né? Parabéns Minha irmã Resenil De Receitas e Vlogs, né? A gente... Eu tenho o WhatsApp dela A gente conversa E eu chamo Minha irmã em Cristo, viu? É uma pessoa de... É uma pessoa de Deus, né? Pessoa da igreja Bem religiosa E eu tenho o maior respeito E carinho E admiração O resenil de receitas e vlog Muito obrigado E queria pedir pra vocês Assistissem o vídeo dela, né? Compartilhassem E se inscrevessem no canal Quem não fosse inscrito Porque vocês estão vendo O quanto... É bonito Essas imagens aqui Lindas Maravilhosas Eu não vou poder Estender Gravar o vídeo Muito grande Porque O WhatsApp não envia, né? Não envia E algumas pessoas Que já conhecem Vocês já sabem Já sabem Que a memória Do meu celular Não é lá Essas coisas não Ela É muito boa não Ela só envia Vídeos até 5 minutos Máximo 6 Mas Vai dar tudo certo Estou aqui Gravando Esse belíssimo conteúdo Pra O canal de Resenil Receitas e vlog Eu já vi Resenil preparando Aquelas carnes de panela Não de um touro bonito Desse daqui Mas de outras carnes Costela Ave Maria É uma delícia É bom demais Então pessoal O vídeo de hoje É só esse Se inscreve E deixa Aquele like Pra ajudar O canal Da Resenil Deus abençoe A cada um de vocês Então vamos dar o giro Pra gente encerrar O conteúdo Encerrar O vlog Valeu, valeu Valeu, valeu Estamos juntos Escreve E deixa aquele like Olha o turão Valeu Obrigado